Pau, pau! Não, não foi, foi! Também foi, não foi. E no outro dia, no outro dia, às três da manhã, estávias a acordar? Eu já estava acordado. Eu já estava acordado. E não é sério? Aincas? É, é, é. E foi, é. E uma Cronburgo a 11 mil pés de altitude? Hã? Uma travessa, a minha lata, a 11 mil pés de altitude. Era a outra vez, não era eu. Eu paguei. Paguei. Paguei um dinheiro a 60 euros e tenho direito a whisky? Não, não, não. Isso não é que era o... Isso não é que era o... Isso não é que era o... O Zé! O Zé! O Zé! Olha o galão!